Torcedor botafoguense, muito bom dia, voltei aqui nos bastidores da arquibancada com as notícias do Botafogo, é sempre um imenso prazer que estamos aqui com você, seguidor dos bastidores da arquibancada, você que é raiz, você que é aquele torcedor que gosta daquele papo reto, gente aqui não tem tempo ruim, vem rasgando o verbo, vem dando papo aí de torcedor pra torcedor, esmiuçando as notícias do Botafogo, buscando trazer pra você a melhor informação no canal Raiz, vamos lá, notícias do Botafogo ontem, trouxemos aqui em primeira mão pra você, Matheus Babi está de malas prontas pro Atlético Paranaense, gravamos aqui no canal, nós tínhamos aí uma fonte lá de Curitiba de um grande amigo, torcedor do Coxa Branca, que nos manteve informado, nós temos aí contato ao longo da nossa caminhada com as torcidas, as amizades que nós consolidamos aí do Iapoque ao Chuí, a gente procura entrar em contato com o irmão, né, e fala aí, irmãozão, me dá uma luz aí, como é que tá as coisas aí, né, em Curitiba, o cara me passa o cenário, tem um contato também, né, com alguns órgãos de imprensa, fica mais fácil, né, procura saber se certificar, né, na fonte, e traz pra gente aqui nos bastidores da arquibancada, essa informação que foi muito importante, que o Atlético Paranaense fez uma proposta pro Serra Macaense, o Serra Macaense acenou positivamente, Matheus Babi também gostou da proposta, e nessa terça-feira, hoje, existe uma reunião que vai selar a saída do Matheus Babi, que assina com o Atlético Paranaense até 2025, vamos aos detalhes aí, Botafogo terá uma reunião, né, interna nessa terça-feira, para sacramentar a saída aí de Matheus Babi para o Atlético Paranaense, na qual ele assinará um contrato de quatro anos, conforme era o desejo do jogador, até 2025. A proposta aí, do Atlético Paranaense, que tem, né, o interesse real no jogador, é de nove milhões, né, na qual serão pagos aí, né, por cinquenta por cento do atleta, e já foi aceita aí, pelo Serra Macaense, pelo atleta, sucessivamente pelos seus representantes. Como o Fluminense, que também apresentou aí uma proposta, né, se colocou aí fora da negociação, porque o Fluminense não tem dinheiro, né, agora aí tá chorando, né, pelos cantos, Pô, pelo amor de Deus, né, não adianta, irmão, se você quer ir no baile, você tem que ter o convite, se você não tem o milho, não tem pipoca, e assim foi o que aconteceu, o Atlético chegou com força, vai comprar parte dos direitos do jogador, em relação aí ao Botafogo, o Atlético se propõe aí, né, a dar uma compensação financeira, que o valor gira entre dois e três milhões de reais, né, Então, o que acontece? O diretor Eduardo Friland representa os interesses do Botafogo e dialoga diretamente com o presidente do Atlético, Mário Celso Petragli. O acerto eminente faria o time do Paraná abocanhar mais dez por cento dos direitos econômicos de Babi, né. Então, o que acontece, gente, o Matheus Babi aí, né, está a caminho do futebol paranaense, não deixará saudades do Botafogo, porque não estava mais com a cabeça no Botafogo, a gente só questiona que o Botafogo poderia ter, na venda do Luiz Henrique, conforme o Montenegro trouxe, que o Botafogo compraria, né, parte do direito federativo do atleta, coisa que não aconteceu, o Botafogo poderia estar abocanhando aí uma parte maior nessa transação. Mas, mais uma vez, serve de aprendizado para quem forma mal, compra mal e vende mal. Aqui a gente faz uma crítica construtiva e torcemos que essa diretoria do Botafogo venha na contramão das últimas diretorias, na qual somos um clube do Brasil que vendemos mal, compramos mal, formamos mal. Se você for fazer, e são números, quais foram as maiores vendas do Botafogo? Os jogadores formados no Botafogo, Matheus Fernandes, Igor Abello, a maior transação, Luiz Henrique, faz um parâmetro com os outros clubes e você vai ver que o Vasco tem transações maiores, o Fluminense tem transações maiores e o Flamengo é indiscutível nesse ponto. Então, o que acontece? O Botafogo tem que investir na base, investir no centro de treinamento, visando o futuro da instituição. Não existe outro caminho para o Botafogo. Ou o Botafogo investe na base, cria ativos para o clube, passa a vender bem, é a sobrevida do Botafogo estar nas categorias de base. Fica o recado. Deixo aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like.